Mágica, mágica, quem quer aprender pra ser mágica, mágica, olha a mágica, que é o mágica fora, você só tem que clicar, mágica, é, você tem que fazer mágica, 10 reais, 10 reais, 10 reais, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, bom, primeiramente, o primeiro lance de mágica nessa noite é, uma gaieta, uma gaieta, abra sua mãozinha assim, mãozinha de uma, vou botar, aí, se eu for, a gaieta está na sua mão, pessoal, a gaieta está na mão dele, a gaieta está na mão dele, não está? Então o que vai acontecer, eu vou falar umas palavras mágicas, sim, as palavras mágicas, A palavra mágica é TIGO PUMPÃO! Como que é? TIGO PUMPÃO! Tio! É isso ai! TIGO PUMPÃO! Um... Dois... Três... TIGO PUMPÃO! TIGO PUMPÃO! Agora, você acredita na minha mágica? É do legal!